No tag de volta hein galera, mais um vídeo aqui no canal E lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Aqui vocês conseguem ver tudo sobre futebol, notícias E acompanhar também jogos do seu time do coração Ou jogos que ainda vão acontecer de times aleatórios, mano Aqui você consegue ver tudo separado por competição Resultados de jogos que já aconteceram Resultados de jogos que estão acontecendo Resultados de jogos que ainda vão acontecer É muito top, eu me baseio muito por esse aplicativo Porque nem sempre eu tô em casa pra conseguir assistir as partidas Então, baixa lá o link que tá na descrição, valeu? Galera, o caso do Ronaldinho, a novela ainda segue Muitos aí num vídeo que eu postei falaram Não, o Ronaldinho não vai ser preso, capaz que ele vai ser preso Ele não tá preso nada, é fake news Cara, então aí agora vai imagens do Ronaldinho Que ele segue ainda na cadeia Foi tentado aí uma prisão domiciliar Mas não aceitaram o pedido E ele segue ali na cadeia E tá dando, inclusive, autógrafos para os presidiários Como vocês estão vendo aí Teve lá dentro do presídio do Paraguai Torcedor do Flamengo Com camisa do Flamengo pedindo autógrafo pra ele Então, o Ronaldinho segue lá preso No presídio do Agrupacion Ele é especializado na Polícia Nacional Em Assunção do Paraguai Desde a noite de sexta-feira Do dia 6 Então, faz um tempo já que ele já segue lá na prisão Onde ele mantém o seu status de estrela mundial Após imagens do escraque que está em cárcere privado Por documentos falsificados Dentro da instituição Viralizaram, então, nesta terça-feira Outros registros que chamaram a atenção O ex-mei autografando uma camisa do Flamengo Seu ex-clube no mesmo presídio E nas imagens O rapaz para em frente ao jogador Para receber o autógrafo dele Em uma camisa de treino do rubro negro Em outro clique R10 bebe água ao lado do rapaz E depois o foi exíbil uniforme com o que foi escrito pelo ex-jogador Que vestiu a camisa do Flamengo Entre 2011 e 2012 Com 72 partidas disputadas e 28 gols marcados A roupa das novas imagens é idêntica As demais três fotos que vazaram do ex-jogador De dentro da cadeia Obtidas pelo jornalista paragaio Hernan Rodrigues Da emissora Unicanal Na segunda-feira O Ronaldinho está se adaptando rapidamente A vida em uma prisão no Paraguai Segundo o diretor do local O Blas Vera Em entrevista a Reuters na segunda-feira O chefe da instalação afirmou Que os irmãos tem camas Uma televisão E um ventilador em sua cela na prisão Situada nos arredores da capital De Assunção Os irmãos Assis Usam o banheiro comunitário E tem direito de usar o pátio externo Com frequência Os advogados da dupla Eles têm proporcionado as refeições E eles não comeram a comida oferecida pela prisão A instalação de segurança máxima Tem cerca de 195 detentos Entre eles políticos e policiais Acusados de corrupção E traficantes de drogas Renomados Em termos gerais Ele está indo muito bem Vejo que ele está bem disposto Do jeito que você vê na televisão Sempre sorrindo Isso foi dito aí pelo Vera Os prisioneiros mais preigosos Estão em uma ala diferente da de Ronaldinho Explicou Vera Acrescentando que está trabalhando Para que a estadia dos irmãos Seja tão confortável quanto possível Vera disse que outras pessoas presentes Para a visita de praxe de domingo Fizeram amizade com o brasileiro Também havia um grupo de meninos e meninas E ele lhes deu boas-vindas Abraçou-os e bateu papo com eles Contou o Vera Então galera Como eu disse Ronaldinho ainda segue lá no presídio do Paraguai Vamos ver mais notícias em breve Vou estar trazendo aqui no canal Tudo o que está rolando Lá com o Ronaldinho Como é que vai ficar essa situação Se ele vai continuar preso no Paraguai Se não vai ser transferido de repente Para o Brasil ou para outro lugar Não sei O que pode estar acontecendo Mas a gente vai estar trazendo aqui As informações e comentando com vocês Deixa nos comentários O que vocês estão achando de tudo isso Deixa o like no vídeo E se inscreve no canal Para vocês não perderem nenhuma dessas informações Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Falou Fui